Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Cerimônia realizada no Centro Administrativo Municipal marca o início da entrega dos kits escolares e uniformes da Rede Municipal de Ensino. A empresa do mercado imobiliário pretende investir mais de 300 milhões de reais em Uberlândia neste ano. A Prefeitura de Uberlândia realiza reunião com feirantes da cidade. E ainda, a atleta da equipe Futel Praia Clube conquista medalha de bronze em Campeonato Brasileiro de Atletismo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Material escolar completo e de qualidade para todos os nossos estudantes da Rede de Ensino de Uberlândia. A Prefeitura de Uberlândia anunciou na tarde de ontem o lançamento dos kits escolares e uniformes para o ano letivo de 2022 dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Em cerimônia no Centro Administrativo Municipal, o Prefeito Adelmo Leão e a Secretária Municipal de Educação, Tânia Toledo, deram início à entrega dos materiais e dos novos uniformes. Mais de 70 mil estudantes serão beneficiados desde a educação infantil até a educação para jovens e adultos, a EJA. A Secretária de Educação, Tânia Toledo, conta como foi a solenidade de entrega. Ontem lançamos simbolicamente a entrega do kit de material pedagógico e dos uniformes para os estudantes da Rede Municipal e das instituições parceiras que são as OSC. A partir de hoje, todas as escolas já estarão fazendo a entrega dos kits e aquelas escolas que já receberam os uniformes para todos os estudantes também já farão a entrega dos uniformes. É uma data muito importante porque a gente entende que a entrega do kit é um conjunto de materiais que auxiliam as famílias, reduz um pouco a despesa das famílias e atende as crianças de forma geral, dando equidade, porque todos têm o mesmo material, todos andam uniformizados. Não há necessidade da criança estar usando a sua roupa do dia a dia, ela vai para a escola uniformizada. O uniforme é segurança, é identificação com a rede municipal, nos deixa seguros também em relação a ver as crianças dentro da escola de forma adequada. A gente sabe que tanto o material quanto os uniformes são extremamente importantes em primeiro lugar para os estudantes, porque a Prefeitura Municipal de Berlândia, por meio da Secretaria de Educação, procura fazer sempre o melhor pelos estudantes, trabalhando para que eles tenham condições adequadas e essas condições adequadas vão sempre favorecer a aprendizagem que eles precisam adquirir dentro das nossas escolas. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 122 escolas municipais e 48 unidades vinculadas às organizações da sociedade civil, que são entidades parceiras da Secretaria Municipal de Educação. O prefeito Odelmo Leão destaca o trabalho que a Prefeitura vem realizando. É um gesto que a Prefeitura faz, que todos deveriam fazer, dar à criança as condições de ensino que realmente elas precisam de ter, principalmente depois de um período que nós vivemos aí de uma pandemia com grandes dificuldades. E o retorno às aulas agora não foi um retorno normal, foi um retorno que as professoras, diretoras tiveram que usar, logicamente, os seus conhecimentos, as suas capacidades para voltar ou começar a voltar uma normalidade da escola. Então, para que isso aconteça, o governo, o responsável, tem que estar à frente da situação também. Não adianta simplesmente deixar a situação transcorrer. Então, é um ato que a gente faz de apoio a essas diretoras, alunas, alunos, alunas, famílias, de um retorno de um período muito difícil que nós vivemos, de uma pandemia às aulas. O Berlândia irá receber investimentos de mais de 318 milhões de reais em 2022. Na tarde de ontem, o prefeito Odelmo Leão recebeu em seu gabinete representantes da empresa Brasal Incorporações para o anúncio de investimentos em Uberlândia. Somente em 2022, a expectativa é que a empresa atinja mais de 318 milhões de reais na cidade, entre compra de terrenos, lançamentos, construção de uma nova sede, entre outros. O diretor regional da empresa, Sebastião Longuinho, explica sobre os investimentos da Brasal no município. Nós acreditamos muito na região em que o Berlândia está, uma região muito pujante, economia muito forte e tem trazido boas oportunidades de negócio para nós. Então, à medida que o mercado absorve e recebe bem os nossos produtos, nós nos sentimos em condições de continuar colocando bons produtos e ajudando no desenvolvimento regional da cidade. Somente no primeiro trimestre deste ano, a empresa Brasal Incorporações já investiu no setor sul da cidade 40 milhões de reais na aquisição de terrenos, 18 milhões na construção de uma nova sede e lançou um novo empreendimento avaliado em 130 milhões de reais, o que gerou 550 novos empregos no município. Sebastião Longuinho também fala sobre os investimentos em mão de obra em Uberlândia. A mão de obra é um pilar super importante para nós e nós temos esse desafio, que é deixar essa contribuição, ou seja, formar essa mão de obra que tanto nos auxilia. É uma contribuição social e uma via de mão dupla. Ao passo que nós temos mão de obra mais qualificada, nós também conseguimos entregar o melhor produto para os nossos clientes. Com o intuito de melhorar as instalações e condições físicas das feiras livres, o poder público se reuniu com os feirantes de Uberlândia. O auditório do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, foi o local de uma reunião com os feirantes e a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, na tarde de ontem, segunda-feira. O encontro teve como pauta o recadastramento do ano de 2022, a resolução da Comissão de Estudos e Avaliação Técnica, o curso de Capacitação em Boas Práticas de Manipulação oferecido pela Prefeitura de Uberlândia, entre outros. Os assuntos foram alinhados junto à diretoria do Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, conforme conta o diretor de Fiscalização e Abastecimento, Marlo Couto de Andrade. A reunião com os feirantes realizada hoje foi muito oportuna, até mesmo como segmento de processos da administração Odeomo Leão, que se iniciaram no ano de 2011, com a criação de uma lei específica para o setor de feiras livres. Essa lei estabeleceu um período de permissão precária para os feirantes de seis anos e esse processo se encerrou em 2017. Então, em 2018 e 2019 foram realizadas licitações públicas, de forma que hoje as ocupações de feiras livres são todas devidamente organizadas, licitadas. A necessidade agora é de avançar em alguns aspectos, entre eles os aspectos sanitários e os aspectos ambientais. Dentro da questão sanitária, foi colocado para os feirantes hoje, que a Prefeitura vai ministrar curso específico de capacitação para eles, específico mesmo para o feirante, com temas que têm a ver com atividade prática. Também os feirantes, alguns feirantes que precisam ter equipamento de refrigeração para exercício da atividade, está sendo concedido seis meses de prazo para que eles possam, assim, adquirir os equipamentos. Dentro da área ambiental, a Prefeitura está montando uma parceria com o SESC, dentro do projeto Mesa Brasil, para que aqueles produtos orgânicos das feiras livres, que possam, que já não mais são comerciáveis, mas que possam ser destinados para a doação, o Mesa Brasil vai entrar com a logística que ele tem, com a expertise que eles têm, então, de recolher essas mercadorias e dar uma destinação melhor para esses produtos que possam ser aproveitados. Foi uma reunião muito boa, muito produtiva, com a participação dos feirantes, que tiveram dúvidas, as dúvidas foram esclarecidas. Os feirantes também foram orientados sobre o recadastramento anual, que após os dois anos de pandemia, é o primeiro recadastramento que eles vão fazer, renovando o atestado médico, renovando toda a documentação, junto à Prefeitura de Uberlândia. É isso, a administração Odelmo segue com a organização das feiras livres no nosso município. A reunião também contou com a presença do DEMAI, por meio de uma conscientização aos presentes sobre coleta seletiva, doméstica e nas feiras livres do Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, com apresentação de linhas de crédito, e também do programa Mesa Brasil Triângulo, que apresentou um plano de melhor aproveitamento dos orgânicos que não podem mais ser comercializados, mas estejam aptos para doação. Considerado um dos principais nomes do atletismo brasileiro, atleta de Uberlândia conquista nova medalha. Mais vitórias para o esporte de Uberlândia. Dessa vez, o atleta Marco Túlio Silva, de 18 anos, da equipe Futel Praia Clube, conquistou a medalha de bronze no último domingo, na prova dos 1.500 metros, no Campeonato Brasileiro de Loterias Caixas de Atletismo Sub-20, disputado em São Paulo, com a participação de representantes de todo o país. O atleta de Uberlândia fez o tempo de 4 minutos e 59 segundos. No sábado, dia 23 de abril, Marco Túlio obteve o quinto lugar na prova dos 800 metros, na mesma competição. E o atleta fala sobre como foi a prova. Então, nesse final de semana, estive participando do Campeonato Sub-20, uma prova muito difícil, os 1.500 metros. Estava participando com os melhores atletas do país, mas mesmo assim, a gente se dedicou durante todo o ano para essa prova, a gente se preparou para essa prova. Então, aí a gente conseguiu em terceiro lugar, com muito esforço e dedicação. Não foi nada fácil estar chegando até aqui. A gente vem treinando dois períodos todo dia, com muito pouco descanso, com muita dedicação e sempre acreditando. Hoje a gente colheu os nossos primeiros frutos da nossa determinação. Ações do Procon. Supermercados regularizam venda de sacolinhas após orientação do Procon. Cinco estabelecimentos autuados ajustaram conduta. Venda é permitida apenas sem identificação do fornecedor e é necessário disponibilizar outro meio para transporte das compras. Portal Fornece Fácil da Prefeitura reúne editais de compras públicas. A iniciativa permite que empresas pesquisem editais por categorias e sejam notificadas sobre processos de interesse. Para participar, basta fazer o cadastro na plataforma no portal da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br. Lembrete importante. Os contribuintes têm até o fim da semana para concorrer aos sorteios de abril do programa Nota Certa. A iniciativa busca estimular a cidadania fiscal. Mensalmente são distribuídos prêmios de até R$ 10 mil. Participe! Mais informações você confere no portal da Prefeitura, no uberlandia.mg.gov.br. Atenção agentes culturais. As inscrições para o uso do Cine Teatro Nininha Rocha terminam amanhã, dia 27 de abril. As propostas serão selecionadas para exibição entre os meses de junho e agosto. Os requerimentos deverão ser enviados por meio de um formulário online. O acesso é feito pela página de editais da Secretaria no portal da Prefeitura. Operação Tapa Buracos. O trabalho de recuperação asfáltica da Prefeitura de Uberlândia chega para diversas vias em várias localidades do município, como nos bairros São Jorge, Minas Gerais, Cidade de Jardim, Santa Mônica, Morumbi, além de vários outros. O cronograma de trabalho é elaborado diariamente por técnicos municipais, os quais fazem o mapeamento das vias e também por meio da solicitação dos cidadãos junto à Prefeitura. Para solicitar o serviço, os cidadãos podem repassar ao Serviço de Informação Municipal o SIM pelo telefone 3239-2800, repetindo, 3239-2800. E hoje é dia de feira. Terça-feira é dia de adquirir produtos orgânicos e de qualidade. A Feira Novo Agro acontece no Parque do Sabiá todas as terças, das quatro da tarde até as sete e meia da noite. A feira é promovida pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, junto com agricultores inscritos no programa Novo Agro. Maratona de Empreendedorismo A Prefeitura realiza a nova maratona do programa Ela Segura, na Casa Assistencial Pai Joaquim de Angola. As mulheres que desejam participar do programa Ela Segura, mas não possuem acesso à internet, podem participar dos cursos na maratona que acontece na Casa Assistencial Pai Joaquim de Angola. Na próxima quinta-feira, dia 28 de abril, a maratona é presencial, com capacitações gratuitas sobre finanças, administração, marketing, autoconfiança, espírito empreendedor e comunicação. É gratuita e exclusiva para mulheres. Atenção! Um aviso aos moradores que são atendidos na UBSF Nossa Senhora das Graças. A Prefeitura de Uberlândia pede que procurem outra unidade de saúde para se vacinarem ou ao AI mais próxima, em casos emergenciais, pois os atendimentos na unidade precisaram ser suspensos nesta terça-feira para reparos. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, responsável técnico Cristiano Silva, secretário de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio μας, A Rádio沢 e Saú Això de a Rádio Nossa Cidade,